Muita gente desconhece que o bando de Virgolino Ferreira vulgo, Lampião, também tinha seus atos de bondades, em meio às crueldades praticadas. A partir de 27, o bando de Lampião se tornou frequente em disponibilizar saques em meio a comunidades mais pobres, como as cidades de Apodi e Gavião, em maio de 1927, a qual, de acordo com alguns livros, foram as primeiras cidades que o bando começou com essa atividade. Mas, de acordo com outros, Lampião já tinha essas atitudes desde o assalto à baronesa de Água Branca no ano de 1922. Lampião também se mostrava respeitador com famílias e pessoas de bem, tanto que já foi elogiado muitas vezes por isso. Aqui se verá um depoimento a partir de um desses episódios, de acordo com o Dr. Jomário Lopes, que recebeu esse depoimento da dona Lourdes Menezes, prima de Arturo Hortêncio Neto. Ela narrou o acontecido na noite de 12 para 13 de junho, véspera da entrada de Lampião em Mossoró. Arturo Hortêncio era afamado mágico por seus números de levitação, com apresentações em inúmeras cidades do Nordeste. Ele se encontrava a caminho de Mossoró para mais uma apresentação, acompanhado de sua esposa, quando a noite caiu, obrigando a pedir hospedagem numa fazenda. Como de costume, o proprietário atendeu ao pedido. Já recolhidos, ouviram o tropéu de numeroso grupo de cavaleiros. Era Lampião que chegava. Não houve resistência, e o chefe dos cangaceiros ordenou ao fazendeiro que todos os que estivessem na casa se apresentassem perante ele. O mágico ficou temeroso pela sua esposa, jovem e bonita, e pediu licença para falar com o rei do cangaço. O rapaz apresentou-se e contou o que fazia na vida, com a esposa a seu lado. Ela tremia, e o cangaceiro perguntou-lhe o motivo. O que é que ela tem? Por que ela está assim? Underscore. Ele respondeu. Porque ela está com medo dos cangaceiros? Lampião acalmou-a. Não tenha medo, senhora. Não tenha medo. O mágico, então, pediu o seguinte favor. Capitão, eu peço ao senhor garantias para mim e minha esposa. Tem toda a garantia. Nada vai acontecer com você nem com sua esposa. Só não pode sair. E só pode sair depois de uma hora que nós deixar a fazenda. Arthur Hortêncio mostrou-lhe os cartazes de propaganda e álbum com imagens de suas mágicas. Fez algumas demonstrações ao chefe, que achou muita graça e riu bastante. O mágico comentou com sua prima categoricamente. Lampião foi um cavalheiro com minha esposa e comigo também. Até despediu-se quando saiu com seus companheiros, tomando a direção de Mossoró. No caminho de Mossoró, os cangaceiros chegaram a um local chamado Passagem Oiticica. Há apenas uma légua de Mossoró, onde havia poucas residências. Em uma das casas, um cangaceiro queria dinheiro e ameaçava destruir um vestido de noivado da noiva que era uma das filhas do dono da casa, se alguém não desse o que o cangaceiro queria. Lampião entrou na casa. A moça viu e apelou para os sentimentos do cangaceiro. Por favor, não deixe ele destruir minha felicidade. Lampião atendeu e ordenou. Parem com isso! Não rasguem o vestido da noiva! O cangaceiro assim o fez, deixando o vestido em paz. E assim seguiram viagem. Na Serra do Araripe, o coronel Dudé ficou muito preocupado pela presença de Lampião a qual pediu garantias de que não haveria nenhuma alteração por ali, com o que Lampião concordou. Apesar de Lampião haver empenhado sua palavra de que não haveria nenhum incidente e dos cuidados tomados para que nada acontecesse, houve um imprevisto. Um dos membros do grupo de Lampião, chamado Inácio Loyola de Medeiros, mais conhecido como Jurema, disse uns gracejos bem pesados a duas senhoras casadas, que foram logo queixar-se ao coronel. Este chamou Lampião e contou o que havia ocorrido. Lampião, após saber, chamou alguns cangaceiros e mandou castigar Jurema porque quebrou a sua palavra e ordem. Jurema foi barbaramente espancado e até abandonado pelos companheiros que o deixaram na cidade Jardim, o qual acabou morrendo pelos ferimentos sofridos. Cícero Rodrigues de Carvalho tinha o hábito de viajar com seu pai para a Feira de Flores, em Pernambuco. Numa dessas viagens, chegando à fazenda Melancia, do viúvo José Calu, foram detidos pelos cangaceiros e levados para o curral, no qual já se encontravam muitas pessoas. O motivo da visita de Lampião era apenas dar uma lição em Zé Calu, o qual foi acusado de manter relações sexuais com suas próprias filhas. Essas acusações partiram do fazendeiro José Josino, coiteiro de Lampião. Lampião mandou suspender Zé Calu pelos testículos, o qual foi amarrado com uma tira de couro suspensa nos esteios do telhado e puxado pelos cangaceiros. Zé Calu desmaiou logo no início do castigo, mas acabou escapando e terminou morrendo no caminho para Juazeiro.